Para você que acompanha o Balanço Policial hoje, olha só, máquinas caça-níquel no setor Rio Formoso, aqui em Goiânia. Quem vai falar para a gente sobre essa ocorrência do 42º Batalhão é o Sargento Bernardes, que acompanhou toda essa movimentação lá nesse setor. Sargento, como que aconteceu a situação lá? A equipe do Sargento Bernardo tomou conhecimento a respeito da denúncia anônima a respeito de um caça-níquel que estava ocorrendo pelo setor Rio Formoso. Nós patrulhamos pela área, isso foi no dia 27. Não conseguimos localizar porque ele estava fechado. Ontem, por volta de 9 horas da noite, a nossa equipe de patrulhamento, o sede de Venezuela, visualizou que estaria aberto. Deslocamos até o local e constatamos lá quatro caças-níquelas. Um estava em ação, tinha um senhor jogando e o proprietário estava no local. Mandamos um voo de prisão e trouxemos aqui para a central de flagrantes. E essa situação foi através da denúncia mesmo, né? Então, a participação da sociedade aí ajudando o combate à criminalidade. Isso, nós temos um disco de denúncia, o quadragé do segundo batalhão, que é o 99628-9508. Aí foi feita essa denúncia, através da denúncia, nós fizemos a diligência, conseguimos localizar e constatar a veracidade da denúncia. Sargento, e o senhor chegou lá no local, né? O senhor percebeu e pelo jeito lá há muito tempo ele já tinha essas máquinas lá, ou não? Segundo ele, já tem mais de um mês, mas acredito que seja mais, porque as máquinas estão bastante empoeiradas. Lá é um local que tem jogo do bicho, em outros jogos tem lá, e é uma sala bem escondida onde tinha as máquinas lá. Tchau, tchau! A CIDADE NO BRASIL